A Prefeitura de Foz já começou a imprimir os carnês do IPTU 2016 que logo vão ser entregues nas casas dos proprietários. Mas quem quiser se adiantar já pode imprimir os boletos pelo site da Prefeitura. É isso mesmo, Wellington Manuel. Os carnês do IPTU 2016 já são disponíveis no site da Prefeitura. Contribuinte tem até o dia 11 de abril para fazer o pagamento da primeira parcela. Para fazer a impressão é preciso acessar o site www.pmfi.pr.gov.br Ao entrar no site ele deve clicar no ícone Secretaria e selecionar Secretaria da Fazenda. No canto esquerdo da tela vai haver a opção IPTU 2016. Ao abrir a página ele vai encontrar todas as informações referentes a prazos e pagamento. Com o documento impresso é só levar e efetuar o pagamento em qualquer agência bancária da cidade. Quem fizer o pagamento da primeira parcela à vista ganha 10% de desconto. Os prazos para solicitação de revisão vão também até o dia 11 de abril. Já os pedidos de isenção começam no dia 12 de abril e vão até o dia 11 de junho. Wellington Manuel para o UDC Notícias.